Música Queridos irmãos, internautas, cumprimento com a paz do Senhor, desejando que a poderosa bênção da Santa Vó Rosa e do nosso estimado profeta Santo Imao Aldo seja manifestada na sua vida, no seu lar, na sua família. Nesta solene oportunidade, peditemos sobre a reverência que devemos ter para com as nossas sagradas reuniões em nossa igreja apostólica, que são oportunidades dadas por Deus nosso Pai Celestial nestes dias, para que, estando em seu abrigo seguro, em sua casa de oração, possamos ouvir a sua palavra divinal e, assim, sermos regenerados, possamos ouvir a sua palavra celestial e sermos a sua imagem e semelhança. E a nossa querida Santa Vó Rosa e o nosso profeta Santo Imao Aldo sempre nos ensinaram, nos aconselharam, nos orientaram como devemos proceder no andamento de nossa reunião, seja reunião de oração, reunião normal, enfim, todas as nossas reuniões apostólicas. Então, eles orientaram para que evitássemos conversas que tirem o foco para com a nossa reunião. E o nosso profeta Santo Imao Aldo, se aconselhando, ele disse, Aceitem os meus conselhos e logo irão perceber, veja o que nosso profeta fala em 24 de novembro de 2004, logo irão perceber quanto bem irá lhes fazer, se assim procederem. E será possível a Santa Vó Rosa e para mim, irmão Aldo, realizarmos em nossas reuniões obras extraordinárias e de grande valor para o nosso povo e para nossos visitantes. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, quem sabe o nosso profeta direcionou a palavra ao nosso coração? Só que estávamos lá conversando, muitas vezes nos anexos, não dando a devida atenção ao devido valor para com a nossa reunião. Será que esta atitude tem agradado a Deus? Será que esse procedimento, esse comportamento, tem agradado a Santa Vó e o nosso profeta Santo Imao Aldo? Os santos anjos que são enviados para conosco estar numa reunião para nos abençoar, nos preencher da unção celestial. Que possamos pensar nestas palavras do nosso santo profeta Imao Aldo com muito carinho, com muito amor. E vamos todos juntos valorizar as nossas reuniões. Amém. A paz do Senhor. Amém.